Madrinha, ele não tá bravo então, né? Não, ele tá fazendo barulho Ai, que fofo Realmente, esse é literalmente fofo A madrinha falou que ele, quando tá nervoso, ele fica dizendo Olha, violenta Chega, chega, é bom, né? Olha, como escuta, viu? Ei, calou, deixa virar comida É isso aí, pê pessoal Olha lá, olha lá, vai sair Mas todo mundo vai virar Não vai virar não É, por favor, vai cedido Vai cedido, fudu